Oi baixinhos e altinhos, tô passando pra contar uma coisa muito legal. Tem álbum novo na área, Raridade X, tá cheio de músicas que eu guardei com muito carinho. E agora chegou a hora de vocês curtirem. Vem comigo dar play nesse álbum cheinho de novidades. Vem dar beijinho, beijinho, beijinho e tchau, tchau. Tchau.